E aqui na Dutra Máquinas você encontra esse pulverizador da Brudem. Vamos falar um pouco mais dessa marca que é 100% nacional, né Adriano? 100% nacional, com mais de 30 anos de mercado brasileiro. É uma empresa que é especialista na fabricação desse tipo de material. É um pulverizador com 12 litros de volume de tanque. Exatamente. Você vai colocar o seu veneno aqui, tem a sua plantação, vai lá, simples, coloca nas costas, bombeia, vai criar pressão aqui, depois você vem, aperta o gatilho e sai jogando. E pulveriza. Pulverizando sua planta, seus venenos, tudo que você imagina, tudo que você quiser. Exatamente. E claro que tem garantia e você encontra não só esse pulverizador, mas toda a linha da Brudem aqui na Dutra Máquinas, que é a marca das melhores marcas. Exatamente. E claro que tem garantia e você encontra não só esse pulverizador da Brudem aqui na Dutra Máquinas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto